E ninguém quer, mas vai chegar a hora que alguém vai ter vontade, mas não vai dar mais tempo, então permaneça na arca, não saia da arca, vá até o fim, porque o tempo é de lutas, mas eu quero dizer, por mais que seja a luta, mas muito melhor vai ser a minha e a tua vitória, porque a vitória está do outro lado da muralha, e Jesus está de braços abertos, para receber essa humanidade, então nós que somos evangélicos, vamos meditar mais, vamos crer mais, porque o que está acontecendo, é os sinais, como está lá escrito em Mateus capítulo 24, está tudo lá escrito, está acontecendo, nós estamos vendo tudo, fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, rei contra rei, filho contra pai, pai contra filho, escândalo acontecendo, mas ele diz assim, ainda não é o fim, apenas o começo, o princípio das nuvens, mas acatelarão-se, que ninguém vos engane, porque é liso que isso aconteça, virão os falsos profetas, enganarão a multa, e se fossem fora, enganaria até meus escolhidos, estamos vendo tudo isso, igreja, mas, não olhe para o homem, olhe para Jesus, porque somente ele, tem salvação, para mim e para você, se eu olhar para alguém, eu caio, mas se eu olhar somente para Jesus, eu não vou cair, porque ele é o mesmo, ele não muda, ele vela pelas suas palavras para cumprir na terra, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus, amados, continue louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, na sua casa, onde você estiver, faça o culto doméstico com a sua família, não pare, não vá deixar de engrandecer ao Senhor Jesus, porque os homens proibiram de abrir as igrejas, mas você é a igreja, nós crentes, somos templo e morado do Espírito Santo, love, adore a Jesus, porque ele é digno de honra, glória e louvor, que Jesus nos abençoe, amém? Amém?